Eu vou tomar um taca-caca, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voar Aê! Fala, meus amores! Eu sou o Rick Verona e está no ar mais um Chonados por Joelma Sejam todos muito bem-vindos! Hoje, eu estava dando uma zapiada no Instagram Daí fui ver os stories da Joelma Aí comecei a ver uma sequência enorme de TikToks que os fãs estão fazendo Com a hashtag Coração Vencedor Que a TikTok liberou aí pra gente poder fazer o challenge e a Joelma também E daí eu disse, por que não ir reagir a esses vídeos, ver os melhores, talvez os piores Os mais engraçados no canal de Chonados Então eu vou começar pedindo pra você se inscrever no canal Deixar o seu like, ativar as notificações Já rodamos a nossa vinheta e a gente já vai direto lá pro nosso Mirror Pra gente poder assistir a esses TikToks da Joelma Vou pedir pra você, se você ainda não visitou a nossa lojinha A lojinha dos Chonados no Instagram É só você ir lá e ver as nossas camisetas que a gente tem disponíveis pra vocês E a gente tem disponível também o nosso álbum de figurinhas Joelma Coração Vencedor Ele está disponível na pré-venda pra vocês, tá? Pra quem quiser comprar ele, custa R$50,00 com frete grátis pra todo o Brasil Ah Rick, mas R$50,00 está muito caro Parcelamos em até seis vezes Então eu vou mandar o boleto pra você Você vai pagar o boleto do forma que você quiser E se você não pagar o boleto, você não ganha a revistinha Mas não tem que pagar multa nenhuma também Então você não precisa se preocupar, tá bom? Pra quem quiser adquirir, é só me chamar no direct do Instagram da lojinha Ou no meu pessoal Ou no 4799741 4717 Que é o WhatsApp que a gente está trabalhando com a lojinha dos Chonados também 4799741 4717 Tem as camisas e tem o nosso aplicativo também lá no Shop, a lojinha dos Chonados Lá no Shop, é só botar a lojinha dos Chonados, tudo junto No Shop que você vai entrar Tem várias camisas, são nove modelos de camisa a R$40,00 cada uma Se você tiver aí um bom desempenho no aplicativo do Shop Você tem um desconto mara no frete das camisetas E lembrando, álbum de figurinhas totalmente grátis aí O nosso frete, beleza? Bom, já estou no TikTok da Rainha do Calypso Um milhão e trezentos mil seguidores Já estou aqui dando aquela zapiada Toda brincadeira começou com essa daqui, né? Que foi o vídeo da dona do Calypso, da Joelma Saindo com muito atraso pra mim ali, gente Só volto aqui pra eu poder fazer esse mirror de novo Sério, tá indo com bastante atraso Se conseguir colocar o mirror pra mim na tela E parar o emparelhamento, acho que vai ficar mais fácil Só um minuto, viu, gente? Programa gravado ao vivo é desse jeito Sem edição, sem nada Mas, ó, aqui eu acho que a gente já conseguiu Tem um monte de gente me cobrando esse wallpaper aqui Lá no direct do Instagram Eu vou tentar logar pra vocês Pra vocês poderem baixar de novo, tá bom? Porque tem gente dizendo que não está conseguindo baixar Bom, toda brincadeira começou nesse TikTok da Joelma, né? Vou botar o volume mais baixo Pra vocês poderem me ouvir e conseguirem acompanhar O challenge passando na tela Aí depois a Joelma fez esse aqui também Com a música de Coração Vencedor, né? Do lançamento da música nova E teve esses aqui do TikTok Porém, esses são no feed da cantora Se vocês vierem em hashtag Coração Vencedor Tá ali o textinho, ó O que é preciso para se libertar daquele traste A Joelma quebra as correntes e dá a volta por cima em grande estilo E você, grave seu vídeo usando a hashtag Coração Vencedor E vamos mostrar pra todo mundo Como se cura um coração ferido Aí temos o original da Joelma E temos aqui abaixo os fãs que fizeram o desafio No primeiro a gente já tem esse daqui, ó Que eu achei sensacional Cara, o menino é um artista Olha só, passando na tela pra vocês aí Cara do céu Olha só, olha esse talento Pega agora Ai, eu fico chocada Eu fico totalmente chocada Impactada É muito talento, cara Olha, e arrasa na quantidade de looks, querida Eu fico até com vergonha às vezes de fazer um desafio desse Porque, olha A gente passa umas vergonhas Aí tem os biscoiteiros também Aqui, ó Esse menino Ale Fragoso Né, Ale? Eu já vi várias coisas do Ale Ramil já postou várias A gente gosta, né? A gente não vai negar que a gente gosta de ver Porque a gente gosta de ver Então vamos deixar o do Ale rodar aqui Fizir que nada tá acontecendo Depois de se vai no banheiro O bolso da velha da casa Enfim Mas o Ale dança muito também Já vi os postagens do Ale no No Instagram Manda gente repostando Quebrando as coelhas Saiu da coelhão 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 Meu Deus do céu, Ale Parabéns, viu? Dança muito Vamos pro próximo Pro próximo que eu tô nervosa O que que é essa guia aqui, gente? Olha esse Esse é ótimo Coloca aí na tela Ó, exagerada é ela Jale, me peguei ele Ó, o cu de fora Ó, é maravilhoso Eu adorei Eu adorei Eu adorei muito Tem mais gente aqui Que isso, gente? Da onde vem? Tudo bom? Saiu da coelhão Saiu da coelhão Zingado da gata Como o fã da Joelma gosta de biscoito, gente Eu fico chocado Ó Eita, eita Fã da Joelma é bicha biscoiteira É, gente, biscoiteira Aqui tem o do Lucas Aqui tem mais um sem camisa Que ele gosta de negócio Sério, sem camisa Ó, o zingado da gata Pega Tá Ó Não tem espaço suficiente Se adapta a coreografia Ó, correu Quase roubou o celular Bermuda Tá aqui Tem uma coisa que mexe com o viado, né? Uma coisa hétera que mexe com o viado Comigo mexe Não sei se com vocês Deixa eu ver aqui O que mais que a gente tem? Tem uma moça aqui Deixa eu clicar nessa daqui Me assustou Vamos ver Arrasou, querida Olha Olha Do nada Do nada um colar Do nada um brinco Tá livre para o amor Meu coração Ah, pega Gostei Arrasou Tem mais ali aqui sem camisa Pra poder se mostrar Partes Aqui, a poc A mini poc A mini poc Despartilha o viado Ó Eita 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 E tem Ó, a Velma parou aqui e continuou Ó, chocada Arrasou Esse daqui eu achei sensacional Vou botar aí pra vocês Coloca aí na tela Já uma até repostou hoje Ó Ah, eu adoro o fandom, gente O fandom é o meu melhor fandom de todos Ó isso Ai, eu adoro Deixa eu ir aqui Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui pra baixo Esse daqui Esse daqui eu já uma repostou hoje também Nos stories do Instagram Ó Maníaco, né, gente? Dá um medo Tudo bom? Arrasou Até o Negocinho de botar nas costas Adorei Ó, ó A gata tem zingado, querida Respeita Arrasou Ai, gostei Deixa eu ver Eu quero Eu queria alguns engraçados Deixa eu ver se tem mais aqui Tem mais aqui Tem a Rafinha Franco Querida Pega Essa troca de roupa Aceita Ó Coração Saiu da subidão Quebrado as correntes Fazer o abdô Se libertou Uma coisa toda trabalhada Toda estudada Cheia de troca de cena Esse deu trabalho, hein? Coração Tá, quem trabalha com o Tik Tok Quem faz vídeo pro Tik Tok Vê que o negócio é complicado realmente Tem mais um aqui Vamos botar Coração Saiu da subidão Quebrado as correntes Fugiu de uma prisão Ser libertou Tá livre para o amor Seu coração Sedutora, querida Dá Respeita Camisa fosforescente Que ela não é obrigada Pronto, é isso Muito bom Gostei Tem mais? Tem mais uma galera aqui Tem gente que eu não gosto também Que eu tô pulando Que eu não sou obrigada A divulgar no meu canal Gente que eu não gosto Tem uma moça aqui Fizeram até com a Juliette, gente O negócio do coração vencedor Deixa eu ver o que mais que tem Tem mais nenhum engraçado? Eu queria um bem engraçado Aqui, aqui tem mais um Vamos lá Ó A gata joga o cabelo dela Olha a bota Agora que eu vi Quem que é esse? Richard William Arrasou, Richard Ele também foi repostado No Stories da Joel Eu lembro de ter visto Acho que foi ontem A Verônica foi repostada No Stories da Joel No Stories da Joel Mas não tá sem nenhum crédito Tá todo mundo sendo postado Lá no Stories Ah, o Lê Santos Meu amigo lá de São Paulo Ele também postou com salto, ó Saiu da fuga A gata vem ligada A gata tá adiantada A gente lançou junto Em um show Em uma barriga Que a gente foi E a Silvete Mantila Chamou eu em cima do palco E adivinha quem que ganhou O desafio sambando? A gata A Silvete Mantila Três apartamentos em Guaianá A gente A gente A gente Ó, tem mais uma POC aqui Bota lá pra gente Pelo amor de Deus Pega Pega E teme E zaga Eita carai Eita Eita Aí foi Agora deu E vai E teme E zaga de novo Arrasou E foi Ei Olha querida Pega ela Toda numa coreografia assim Criada não sei da onde Mas ela foi Aceita Sandhia Rafaela A Sandhia é A Sandhia é É É É Cadelinha de Joama no Twitter Eu também Cadelinha de Joama no Twitter Qualquer coisa que a Central Porta Eu já tô lá A Sandhia se guia Não sei se segue ainda Porque a Sandhia casou Mas ela seguiu chonada Desde a época que a gente começou Gosto muito da Sandhia Acho ela uma querida Arrasou Querida Sandhia também Deixa eu ver se tem mais Olha tem mais um aqui Bota aí na tela Todo no efeito Olha a make dela Sem camisa pra dar o biscoito Lógico Tem que ter Fanda Joama Se não tiver o biscoito Não é Fanda Joama Ó Quebrado A sua é Olha Eu fiz até o close dela Estoura a corrente Agora que eu quero ver Vai ter Ou é só pra complementar o vídeo Arrasou Olha a querida Pega a Joama Sem cena Tem mais algum Eu vou ter que fazer um segundo vídeo Porque tem muito bons aqui Gente Ai tem a Joama Esse daqui Esse daqui eu achei maravilhoso Da Joama no ensaio De coração vencedor Vou cortar a Joama que postou Olha só Eu amei Gente Meu sonho Era postarem essas coisas Assim ó O fandom não pede nada de Majama O fandom só quer participar mais Olha aí ó Eu amei Estoura a corrente Gente eu fiquei sabendo Que a corrente é colocada É um imã Que agarra as correntes Ó E tra Tra E tra E tra E tra E tra Muito rainha Amo de paixão Foi a que mais dançou Parecida com a Joama Foi essa última Que eu mostrei Tudo bom Tem mais algum Pra nós ir embora Eu vou embora Quanto tempo já tem de vídeo Ih quase 15 minutos Tá valendo Vamos mostrar a última Vamos finalizar com essa daqui ó Bota aí Esse coração Saiu da solidão Quebrando as correntes Fugiu de uma prisão Se libertou Tá livre para o amor Meu coração valente É forte e vencedor Esse coração Saiu da solidão Esse era o Matheus Se o Matheus tivesse gravado o challenge Matheus Central Joel Na bota da Joelma Até hoje não me adaptei Não sei porque mudou Não era pra ter mudado não É Faz aí o desafio E o viado Você no Tik Tok Dançando Coração Vencedor E posta lá Pra gente falar no próximo vídeo Você também ainda Que não dançou Use o Tik Tok E poste Coração Vencedor Tá Inclusive se quiser me seguir No meu também Eu vou te autorizar Qual que é o meu gente O meu não está aqui na tela Ih muita coisa pra voltar Aqui Eu Eu estou só com isso aqui 1653 seguidores Ó esse challenge aqui Bateu 37 mil De chorar no coração A gata foi lá Deu o nome dela Em relação ao vencedor E enxala no coração Usando o carinho do verso E bateu 37 mil Se um dia cair Tente levantar Viralizei Só nesse dia também Porque depois o flop veio Bota na câmera Pra mim Vou pedir pra você Se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar as notificações Se você gostou do vídeo Continua usando a hashtag Coração Vencedor No Tik Tok Posta no Reels Vai lá no Youtube Assiste muita música Nas plataformas digitais também E a gente se encontra Todos os dias De segunda a sexta-feira Sete horas da noite Com o Falando de Joelma Ao vivo Trazendo as notícias da Joelma Compra o teu álbum De figurinhas É enviado E a gente se encontra A qualquer momento Com mais um vídeo Aqui no canal Beijo pra vocês Ó Fui Valeu galera do meu Brasil Obrigado Obrigado Meu Deus